Então, rapaziada, eu vim mostrar aqui pra vocês um servidor novo, bom, feito pra você que quer ser piloto de fuga. O nome dele é Pilotos de Fuga. O servidor é focado nisso, pra você treinar a CP1. Nele, você tem muita diversidade de carros. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês alguns carros que você vai poder estar usando aqui na cidade. Você vai apertar F1, aí vai aparecer a aba que você vai estar lá, carro, desvirar, reparar e pra você pintar o carro. Temos lá, o primeiro que vai aparecer é o Audi R8, a BMW 8, a BMW M2, Skyline, GTR, etc, etc. Também tem viaturas. Eu vou ver se eu pego uma VTR aqui. Aí, depois que vocês pegarem a VTR, você pode chamar um dos seus amigos pra você começar a treinar a fuga. Aí você pega e fica indo atrás dele e vice-versa. Você também pode pegar algum carro e começar a dar fuga. E nessa fuga aí que tá no vídeo, eu já tava atrás dele há muito tempo. Aí eu bati no final e eles acharam que eu ia perder. Aí eu vou deixar só o que eles ficaram falando na calma. Se liga. Esse beco é muito chato, mano. Mano, esse cara é chatão, velho. Ele tem muita noção de beco, cara. Como que os caras me viram, mano? Meu dedo, cara. Tipo, mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso fazer um videozinho com vocês terem uma noção de beco. Terem uma noção pra onde o cara vai sair, onde que ele foi. Mas pra frente eu vejo isso. Mas continuando falando aqui da cidade. Aqui é a primeira cidade que eu vejo, pelo menos brasileiro. Nem na gringa eu vi ainda. Que é um servidor 100% focado em treinar P1. Eu nunca vi isso em nenhum servidor. A maioria dos servidores aqui tem, tipo, vamos dizer, servidor de RP. Servidor de RP e pá. Mas o que tem mais lá nesse servidor de RP? Trocação, tiro, tiro, tiro. Praticamente isso. Quase não tem fuga nessas coisas. E esse servidor aqui é focado 100% em piloto de fuga. Todo mundo que você vê aqui não vai querer, tipo, Ah, ok, vamos brincar de porrada, tiro, essas coisas. Não, não vai. Ele vai falar. Qual foi, mano? Me persegue aí? Qual foi, mano? Deixa eu te seguir aí? Vai ficar nessa. Não vai fazer nada demais. Aí, acompanhando mais um pouco aí, você, vamos dizer que você tá lá na sua cidade. Você vai sair da sua cidade pra vir treinar? Você vai voltar pra lá, mano? Você vai voltar pra lá brabo, mano. Não tem como. Se você quiser, eu deixo uns vídeos aí mais pra frente. Deu treinando fuga aqui. E depois eu posto lá no canal pra vocês verem como é que eu mudei. Mano, ficar aqui nos pilotos de fuga, mano, vocês vão melhorar muito. Confia em mim. Continuando aqui com o vídeo agora. Vamos lá. Então, rapaziada. Chegando aqui no túnel. Bem, provavelmente sempre vai ter um cara pra organizar tudo certinho. Pra não ficar uma baderna aqui no túnel. Aí você vai pegar, vai mexendo o que você quiser no carro. Eu mexo... Eu não gosto muito de mudar a range, essas coisas do carro. Então, eu mudo só a roda e a cor do carro. Mas tem alguns carros aí que são um pouco lerdos. Aí você pode tunar motor, turbo, etc. Eu botei a roda verde. Eu acho uma roda muito boa. A cor do meu carro, nem preciso falar qual eu boto. Porque é sempre um laranjão. Laranjão forte, vivo. O carro fica lindo nesse laranja. Pelo menos, é o que eu mais gosto. Aí o pá, terminei de pintar ali. Aí eu dou uma olhada nesse carro lindo que ele é. Um Audi R8, laranja por roda verde. Aí olhando pra esquerda ali, você já vê a fila. Aí é isso, rapaziada. Aí, rapaziada. Continuando aqui, ó. Pra vocês verem como é que a cidade já tá começando a ficar grande. Eu clico pra entrar na cidade e já tá lotado. 100 de 100 players, mano. A cidade é nova. A cidade começou agora há pouco, mano. E tá lotado, mano. Mais pra frente, o carneiro, que é o dono da cidade, ele vai ver se pra amanhã. Ele vai ver se arruma mais slot já. Pro pessoal conseguir entrar. Porque a cidade já tá estourando já, mano. Tá todo mundo querendo jogar na cidade. Vocês que tão aí em outra cidade, tão perdendo, mano. É a sua chance de aprender a ser o melhor P1 da sua cidade, mano. Vem pros pilotos de fuga. Eu tô mandando a real pra vocês. Aí, continuando aqui, mano. Eu vou ficar aqui um monte de tempo pra entrar, velho. Quando vocês forem entrar na cidade, eu já vou dar a dica. Entra de manhã. De manhã não precisa ser cedinho. Umas 10 horas, 9 horas da manhã, vocês entram. Vocês vão conseguir sempre entrar nessa hora. Mas depois disso, meu irmão. Se tu for sair, já sai preparado que vai demorar pra você conseguir entrar de novo. Já tô deixando vocês avisados aí, pessoal. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.